E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará! Com uma campanha para a mídia suja, a mídia que é perdida, a rede Globo tem que cumprir essa libertação! E o Globo tem que anunciar que o Brasil está com o Bolsonaro! Respeito o jornalismo sério, mas dou meu refúgio ao jornalismo podre, que combate todo dia, que quer afundar o nosso país! Que dizia que essa manifestação aqui não ia acontecer, mas cadê os povos mais barulhas? Nós apoiamos as reformas que o nosso Brasil precisa! Brasil é acima de tudo! A nossa contrária! Uh!